Idosos de um abrigo que escreveram cartinhas para o Papai Noel são surpreendidos e ganham os presentes. Lucílio Macedo mostra pra gente. A alegria era tanta ao ganhar a boneca que a dona Gracinha até beijou o presente. A realização de um sonho simples que iluminou o dia dela. Ela não fala, né? Mas é carinhosa, viu? Como é que é pra vocês esse momento? Elas sonham com esses presentes durante o ano inteiro, né? E vocês com esse gesto solidário fazem esses sonhos se tornarem real. A gente fica emocionada, né? Porque ajudando um pouquinho, todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Mais de 70 idosos que vivem no abrigo São Vicente de Paulo fizeram cartinhas de Natal. Pediram brinquedos, roupas, produtos de higiene e beleza. A Ana Machado decidiu fazer a diferença. Reuniu os amigos que também ajudaram nessa corrente do bem, adotando as cartinhas. Hoje foi o dia de entregar os presentes, de ver a felicidade estampada nos rostos desses idosos. Isso aqui é um abrigo, Ana Machado. Isso aqui não é maternidade. Ela tá com quase nove meses. E nessa ação tão bacana, parabéns, viu? Muito obrigada. É gratificante. Agora, esse cidadão aqui, você tá bom, rapaz? Pedir um violão e um curso, é isso mesmo? Isso. E assim, de todos os pedidos, pra mim foi o mais difícil. Eu falei, nossa, ganhar um violão e o curso realmente vai ser complicado. É impressionante. Ele não consegue falar porque ele ganhou um violão e ele tá emocionado com uma ação simples. O quanto é importante essas pessoas e, mais do que isso, valorizar essas pessoas. A animação foi geral. Teve corte de cabelo, maquiagem, palhaço animando a festa e criança fazendo o bem. A filha da Ana Machado, Isabela, trouxe o que a Maria de Lourdes tanto queria. Um vestido e a sandália. O Seu Pedro queria uma camisa do Goiás. Ficou bonito, hein, Seu Pedro? Ficou parecendo com meu pai. Valeu a pena ver todo mundo ganhando presente. E por um instante, eles deixaram pra lá aquela lembrança triste, talvez de abandono ou esquecimento dos parentes. Fiquei feliz. Eu vou tratar de chorar, tanta alegria. Tem maquiagem? É. Uma amiga minha de São Paulo, através de uma corrente que a gente fez pela internet. E várias pessoas se solidarizaram e mandaram vários presentes pra 12 idosos. A minha menininha se chama Joana Dark e ela pediu um nenenzinho que chora ou que fala. E ganhou. Isso aqui é um presente de Deus que estamos aqui nesse momento. Agora, eles ficam tão felizes, mas também vocês vão embora com essa felicidade, não? A minha felicidade é maior que a dela.